Está se discutindo aqui na casa um projeto querendo transformar o espaço do Museu Nacional do Rio de Janeiro num antigo museu imperial. E eu falei, olha, nós não podemos perder o espaço do museu. Morreram 200 anos de história. A bancada do Rio de Janeiro foi a primeira a aportar recursos. Deixou de aportar recursos nas suas bases eleitorais, nas suas cidades, porque entendia a importância histórica. Quem é que nunca foi, deputada, ali na Quinta da Boa Vista, fazer um piquenique, depois entrou para visitar o museu? Quem é que nunca levou lá os seus filhos? O diretor Alexander me lembrava aqui que o primeiro dinossauro de grande porte do Brasil foi financiado pela Faperge no período em que a minha mãe, Rosinha Garotinho, foi governadora do estado do Rio de Janeiro. E nós temos muito orgulho, porque com a chegada desse dinossauro de grande porte, aumentou de forma exponencial as visitas no museu, que as crianças adoravam. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte também dessa história.